Boa tarde, meus amores. Agora vamos, né, hoje para a nossa aula de ciências. O que nós estamos aprendendo em ciências? A gente está aprendendo a localização, né, norte, sul, leste, oeste. Aqui, nessa parte aí, nós estamos falando sobre marcando o tempo por meios de sombra. Tem pessoas, antigamente, que elas sabiam, assim, quando o sol estava no meio a tantas horas, quando solta, se põe a quantas horas, né? Então, vocês estão vendo as sombras aí. O que eu quero que vocês façam? Nós, vocês vão fazer a leitura da página 8, da página 9. Não precisa fazer esse exercício aqui, que depois nós vamos fazer. Aí vem a página 11, 12, que vem explicando sobre o tempo, vai falar as fases da lua, o calendário. Isso tudo também a gente já estudou em matemática. Aí vem para as atividades. Nas atividades, nós vamos lá para a página 14. Quer ver? Vou pular aqui para vocês verem. Página 14. Aí. Aqui, nós vamos fazer essas atividades aqui. Depois de vocês lerem as páginas várias vezes, interpretar direitinho, tá? Fazer bastante leitura. Aí, eu começo a fazer as atividades. Responder. Número 1. Contorne a frase que melhor explica a causa do dia e das noites. Qual que vocês acham aí que explica melhor o dia e a noite? Procure no diagrama as seguintes palavras. Dia, leste, lua, noite, norte, oeste, sol e sul. Tá bom? Página 14. Vamos para a página 15. Na página 15, vocês vão completar aí, ó. Complete a frase. Com tempo, dia, segundos, 60 e rotação. Então, vocês vão... Qual que é assim? O movimento de leva um dia. O movimento de quê? Vocês vão ver qual palavrinha que encaixa melhor e vai completar. Número 4. Qual a relação entre o movimento de rotação da Terra e o movimento que aparece aparente do Sol no céu? Então, qual que vocês acham que é a relação aí? Tá? Você já tem... Leu direitinho, interpretou e vai responder aqui. Número 5. Qual é o sentido do movimento aparente do Sol de acordo com os quatro pontos cardiais? O que é necessário ocorrer para uma sombra seja formada? O que tem que acontecer? 7. Antônio mora em Manaus, localizado no norte do Brasil. Nas férias de julho, foi passear em Curitiba, que fica no sul. Considerando que as duas cidades estão localizadas em pontos diferentes do território nacional, como seria o movimento aparente do Sol nessas cidades? Como que seria o movimento delas? Aí eu quero com as palavras de vocês. Vocês estão vendo essa menina aí? Vocês vão localizar os pontos cardiais, que são quatro. Depois, antigamente, o ser humano observava o movimento aparente do Sol, a Tia Paula falou, para marcar o tempo. Para isso, ele verificava as sombras formadas pelo seu corpo ou por algum objeto. No decorrer do dia, analise as sombras a seguir, identifique o horário aproximado, retratado em cada situação. Qual que é aqui que tem o prédio? Que hora que vocês acham? E qual a hora que está aqui da árvore? Então, vocês vão fazer o horário cada um aí, tá bom? Depois, vocês vão fazer para mim a linha de chegada, tá certo? E esse desafio aí não precisa ser feito, combinado? Quem quiser fazer a atividade lá da página 9, que é para completar lá, verdadeiro ou falso, é página 9 mesmo. Deixa eu ver. Página 9. Pode fazer também, tá certo? Um beijão até a nossa correção.